Nós vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos e a todas. Wagner, ontem nós tivemos aí a força-tarefa da Lava Jato no Paraná, denunciando pela quarta vez o ex-presidente Lula. E essas acusações aí que formulam essa denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público Federal, elas ocorrem justamente no momento em que, logo depois, na verdade, da Lava Jato ter sofrido derrotas no Supremo Tribunal Federal e também do ex-presidente Lula ter obtido vitórias fora do âmbito da Lava Jato do Paraná. Como é que você vê mais essa denúncia da Lava Jato de Curitiba, Wagner? Então, Glauco, eu acrescentaria esses dois fatos que você narrou também àquele pronunciamento do Lula no dia 7 de setembro, que eu, inclusive, estive aqui comentando. Eu acho que tem uma conexão entre esses fatos, sim, Glauco. Eu acho que essa é uma matéria que parece muito como algo que vem requentado e requentado por conta desses novos acontecimentos, dessa substituição lá na Lava Jato, dessa troca do comando da força-tarefa e de uma sinalização de que esse foco no ex-presidente Lula deve continuar. Eu penso que é essa a origem, esse é o início, esse é o elemento que organiza, que estrutura essa nova ação da Lava Jato, essa nova conjuntura política, tanto com as vitórias do Lula como com esse pronunciamento que acho que foi muito importante que realmente colocou o Lula como uma pessoa a ser um possível candidato em 2022. Isso está nos jornais, nos canais de televisão, na internet, enfim. Então, é algo que, como a gente sabe que a Lava Jato sempre se pautou muito por essas ocorrências, me parece que esses fatos estão conectados e explicam essa denúncia nesse momento. E a gente já falou aqui de outras vezes, Wagner, da questão da judicialização da política, da politização do nosso sistema de justiça. Você acha que quando chega nesse momento em que uma boa parte das pessoas já sabe como funciona a Lava Jato, qual a sua lógica? Antes, se a gente for pegar há quatro anos, esse segmento era muito mais restrito, hoje é muito mais amplo, até por conta das revelações na Lava Jato e também das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Isso também não representa um certo, não só o fato da justiça ficar descredibilizada, mas também um certo cansaço. As pessoas vão acabar se habituando e, na prática, quando a justiça, de fato, for analisar fatos que são pertinentes, atinentes à corrupção, a outros fatos relacionados à classe política, isso vai acabar passando batido, porque tem tanta sujeira, digamos assim, no meio. Isso não é muito prejudicial, Wagner? Não, eu não tenho dúvida disso, viu, Glauco. Eu concordo com você. Eu acho que dá para perceber isso também pelo modo como a imprensa tratou essa nova denúncia. Hoje, se não me engano, está na página 10 da Folha de São Paulo, algo que viria estampado na manchete em outros tempos. Também ontem assisti ali, por dever de ofício, o jornal da Globo News à noite, então também estava lá no finalzinho do jornal. Então eu acho que tudo o que aconteceu nesse período, né, Glauco, isso vai mostrando que há um descrédito, né, desse tipo de tratamento que a política tem tido a partir do sistema judiciário, quer dizer, esse modo de fazer política a partir do sistema judiciário do Ministério Público. Eu acho que nesse caso específico, esse caso ele é... Acho que, olha, as denúncias que foram feitas contra o ex-presidente Lula, elas são denúncias muito frágeis, né. Tanto no caso do triplex, né, que era um triplex que sequer estava no nome dele, né, como nesse caso relacionado ao Instituto Lula, né. A gente pode até questionar se é bom ou ruim para o Instituto Lula receber uma doação da Odebrecht, né. Mas esse tipo de prática é uma prática absolutamente comum, né. O próprio Instituto Fernando Henrique Cardoso, o Instituto FHC, também foi estruturado a partir de doações, né, de cerca de 15 milhões, pelo menos no seu início, né, de doações de grandes empresas no Brasil. E ninguém levantou uma lebre ali sobre algo relacionado à corrupção, a favorecimento e assim por diante, né. Da mesma forma, os institutos que organizam lá o, né, o passado, o legado, né, dos ex-presidentes da República nos Estados Unidos, né. Então, esse tipo de prática, né, de montagem de um, né, de um instituto, de uma organização que possa lidar com essa, com aquilo que foi, né, um determinado governo, é algo muito comum, né, de acontecer. Então, eu penso que essa denúncia, ela, também é uma denúncia frágil, né, que se, né, que se agrega aí a outros, a outras denúncias que também são bastante, são bastante fracas, né. E aí entra aquela outra discussão, né, a falta de ação dos mecanismos de controle em relação ao Ministério Público e a própria, a própria magistratura. Quer dizer, temos aí, a gente viu, inclusive, um processo prescrever contra Deltan Dallagnol, né, e também temos aí outros processos que correm numa velocidade bastante baixa, digamos assim, no Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. Então, quer dizer, é preciso a gente retomar essa questão dos mecanismos de controle, tanto da magistratura quanto também do Ministério Público, Wagner. Com certeza. Eu penso que isso é um assunto urgente, né. Lembrar de um outro caso, também, importantíssimo, que é a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que chegou a ser, a tramitar ali no Supremo Tribunal Federal, ali em 2018, né, e que, a partir de um pedido de vistas do Gilmar Mendes, né, do ministro Gilmar Mendes, ele está travado também, né, e esse pedido de suspeição, ele é muito importante, porque ele realmente pode recolocar, né, o ex-presidente Lula como possível, né, como um possível candidato, né, ele, se houver uma suspeição do Sérgio Moro, o Lula pode retomar os seus direitos políticos, né, e pode concorrer a quaisquer uma das eleições. Então, no momento em que a gente vê o próprio ministro Fachin, né, dizendo que teria sido um erro, né, teria sido algo ruim para a democracia, a não participação do ex-presidente Lula nas eleições em 2018, né, esse fato aí, né, de como um ministro apenas, né, com um pedido de vistas, pode estruturar o processo político, né, pode estruturar uma eleição para o presidente da República, eu acho que é mais um elemento aí na tua crítica, na tua crítica correta, né, ao sistema de justiça, ao próprio Ministério Público, com relação à sua demora e ao fato de não dar conta, né, de processos políticos de julgamento que são tão importantes para a vida política do nosso país. Agora, Wagner, falando do presidente Jair Bolsonaro, ele vetou parcialmente a proposta ali que se relacionava ao perdão de dívidas de igrejas, né, dívidas tributárias, se bem que contribuição para a Previdência não é bem tributo, né, embora acabe ficando nessa alcunha aí na mídia tradicional, mas em relação a essas dívidas e depois ele próprio sugeriu que o Congresso Nacional derrubasse o seu veto, que é algo, eu acho, que é inédito na história política do país. Como é que você viu essa atitude, Wagner? É lamentável, né, Glauco? Eu acho que o presidente da República, né, que é o maior cargo do país, ele precisa ter coerência, né, nas suas ações, e a coerência não é só uma coerência procedimental, mas ela é uma coerência política também, né, ele precisa defender a Constituição, ele precisa defender as leis, né, se a sua assessoria jurídica, né, articulada a assessoria jurídica, me parece, do próprio Ministério da Economia, né, que é um super ministério que cuida de muitos elementos ali nesse governo, se ela indicou e ele assinou, né, os vetos a esse perdão dessa dívida na contribuição previdenciária das igrejas, ele precisa manter isso politicamente. Agora, ele está lidando aí com a resistência, né, com o que a bancada evangélica e os seus compromissos com esse setor exigiram dele, né, que seria exatamente esse perdão aí que parece que chega a um bilhão de reais, há algo em torno disso, né. Então, é algo próprio dessa figura política, né, do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que tenta ali, né, lidar com as agruras, né, de ser presidente da República, ter que tomar determinadas decisões, mas ao mesmo tempo ter o objetivo de manter a sua base política no Congresso, né. Me parece que ele já até, inclusive, está preparando uma emenda constitucional, verbalizou isso, está preparando uma emenda constitucional para dar conta dessa questão das igrejas e desse tipo de contribuição, né. Enfim, faz parte dessa difícil arquitetura aí, né, e confusa arquitetura política que está sustentando o Bolsonaro no poder. Tá certo, Wagner, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes, queria que você fizesse também um convite para as pessoas se inscreverem no seu canal no YouTube. Obrigado, Glauco, pelo espaço. O nosso canal é o Prof. Wagner Romão, ali a gente discute política, discute questões relacionadas a políticas públicas, e agradeço muito aí a tua menção, Glauco. Um abraço a você e a equipe toda da Rádio Brasil Atual. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.